O movimento, em Sampa, do Guilherme, até convido com o presidente Marindran e o Renato, fazendo um pouco de conversa aqui a pouco, específico, dizendo no ato já realizado no acordo da Assembleia Legislativa, contra a aprovação desses projetos fundamentalistas, dos projetos neacionais, uma escola simpativa, que tem como objetivo instituir a censura na escola no estado de São Paulo, instituir a lei da mordaça, acabar com a democracia escolar, acabar com a gestão da escola pública, a questão democrática da escola pública. E hoje nós vamos organizar uma grande organização pública na Lespe para debater esse tema. Então, mas, enquanto eles entram no plenário, se o presidente de saúde, estudantes das escolas públicas, eu gostaria, então, de encerrar a questão, mas voltarei a falar sobre esse tema para que Vossa Excelência possa utilizar a palavra aqui também pelo Pequeno Expediente. Seguindo a lista de oradores do Pequeno Expediente, deputada Marta Costa, deputado Luiz Fernando, deputado Davi Zaya, deputado Marcos Martins, deputado Adilson Rossi, deputado Afonso Lobato, deputado João Paulo Rico, deputado Cezinha de Madureira, deputado Raul Marcelo, deputado Rodrigo Moraes, deputado Carlos Néder, deputado Caio França, deputado Márcio Camargo, deputado Carlos César, deputado Heido Tato, deputada Márcia Lia, deputado Ed Thomas, deputado Abelardo Camarinha, deputado Tironílio Barba e deputado Luiz Carlos Bondini. Dando início à lista de oradores da lista suplementar, deputado Léo Oliveira, deputado Ramalho da Construção, deputado Itamar Borges, deputado Enio Tato, deputado Carlos César, deputado Marcos Damage. Solicito ao deputado Carlos Janazzi que assuma a presidência do Estado. Música